Vamos ver essa tentativa aí do Galo. Bernard chamou pro pé direito! Dominou bonito, limpou pra chutar e chutou na direção do gol do ímpio. A primeira finalização do jogo é do Galo. Olha o Bernard, limpou a marcação do Moledo, pé direito na bola. O Muriel voou e a bola passou. Vem buscar jogo, Magno Alves, ele limpa o lance, pro pé esquerdo ele finaliza! O artilheiro do Galo no campeonato, Magno Alves, segunda finalização do Atlético. Ele ganhou a bola no meio, o Bolatti saiu correndo atrás, o Magno limpou pro pé esquerdo e evitou a chegada do índio pra finalizar. Outra vez o Daniel Carvalho na área do Inter, pé direito, Muriel! Outra finalização de Daniel Carvalho, a segunda dele no jogo. Brasileirão 2011, torça aqui. Vamos ver o Bolatti, limpou bonito o Bolatti, cara a cara com o Giovani na trave e aqui é de... Gol! Bolatti do Inter! 26 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre, numa arrancada do volante Bolatti. O lance começou nele, passou pelo também argentino D'Alessandro. Bolatti tirou a marcação, pé direito, na trave e na rede do Giovani, abrindo o placar em Porto Alegre. Bolatti marca o primeiro gol dele no campeonato brasileiro e coloca o Inter na frente. Internacional 1, Atlético Mineiro 0. 2 a 0 pra cima do São Paulo e o Inter tenta o ataque com o Kleber. Ele limpa pra entrada da área do Galo, aí o Oscar, Oscar limpou e bateu! Ele tinha o Hever na marcação. Limpou pro pé direito, você tá vendo como brigou pela bola e ganhou o lance do Mancini e o Kleber. Aí a tranquilidade pra fazer o passe, buscando o Oscar que dominou, tirou do Hever e bateu com o pé direito. Andrezinho, bom lance. Ele conseguiu o toque pro Jô, que limpou pro pé direito. O Jô finaliza e erra! Se lamenta o Jô. Andrezinho arrancou bonito, tirou o Hever que deu o carrinho errado de novo. O Jô limpou a marcação do Mancini e finalizou de pé direito. Errando o alvo, por outro ângulo pra você. Jô, pé direito e a bola passou. Passagem do Bernar nas costas do Ney. O Bernar conseguiu o corte na área do Inter. Ele rolou pro meio, a chance do Atlético é boa! Kleber conseguiu tirar! O Renan Oliveira foi pra finalização, mas não finalizou. Olha o Bernar, lindo lance contra o Ney. Aí o Renan chegou, dominou e o Kleber tirou. Aí o Daniel, a jogada é por cima, lá do outro lado. Ficou pro meio, o Muriel tirou parcialmente. Rodrigo Moleno completou! Olha o lance de novo aí do Daniel Carvalho, ó. Ele limpou pro pé direito, tá difícil de bater. Foi levando o Magno. Daniel Carvalho, o passe bom ali pra tentativa do Galo. Passe pro meio, é rede! Gol! Renan Oliveira, do Atlético! Festa do torcedor do Galo em Porto Alegre. 24 minutos no segundo tempo. A trama foi boa. Participação precisa do Carlos César. O cruzamento na entrada da pequena área. E o Renan Oliveira se jogou contra a bola pra marcar o gol de empate do Galo em Porto Alegre. Segundo gol do Renan no Campeonato Brasileiro. O Atlético empata o jogo. Espera o cruzamento. Bolate também. Rodrigo Moleno, o Idem, muita gente na área do Galo. Na Alessandro, bola por cima. A bola passou por todo mundo. É rede! Mas tem impedimento. O Fabrício entrou agora e colocou a bola na rede. Só que o assistente, Daybert, Pedrosa Moisés, marcou impedimento. Você tá vendo aí toda a comemoração dos jogadores do Inter. Uma dança bonita. O árbitro, Péricles Cortes, olhou pro assistente só agora. Pediu calma. Tá dizendo que é com ele a parada. O Dorival Júnior vai reclamar com o assistente. O Bolate já tá reclamando faz uma meia hora. Chega o da Alessandro. O Ney também. Foi marcado impedimento. O gol do Internacional está amulado. Torcedor do Internacional chia e muito com o trio de arbitragem. No caso, essa dupla, né? O assistente, Daybert, Moisés. E o árbitro, Péricles Cortes. O fato é que o assistente levantou a bandeira, Batista. E você flagrou fora do vídeo aqui. Exatamente. Eu vi que ele não correu pro meio do campo. E agora vamos ver depois o que aconteceu. Porque ele tá bem lá atrás. Bem perto do poste. Teve um desvio no meio da área. Agora vamos ver o posicionamento que ele estava na hora do... E o bandeira tava bem posicionado. O árbitro está confirmando o gol. O árbitro confirma o gol do Internacional sob protestos dos jogadores do Galo. Cruzamento do da Alessandro. O desvio ali do Leonardo Silva. O Fabrício fechou e colocou na rede. Fabrício marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Inter faz 2 a 1 pra cima do Atlético. Cruzamento do Alessandro. Leonardo Silva corta pra trás. Fabrício fecha e coloca na rede. O jogador Fabrício já está lá. A rede atravessando. Marco, tá expulso o Hever. O do Cearense foi pra briga ali com o juiz. Recebeu o cartão. O Hever, o Hever. O Hever chutou a bola pra longe e continuou discutindo. Recebeu o vermelho. Eu tive a impressão de que antes do cartão pro Hever, ele havia apresentado um segundo amarelo pro Dudu Cearense. Chegou atropelando agora o Rodrigo Moledo, hein? Tá expulso. Cartão vermelho direto pra Rodrigo Moledo. Já ia ficar fora do jogo contra o Teste Parnaíse. A gente vai rever o lance pro outro ângulo. Isso aí é lance de vale tudo, Batista. É, foi uma falta... Olha só. Bem na frente do juiz ainda ele entrou realmente pra acertar o Daniel Carvalho.